Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e Emini, hoje era pra ser um outro vídeo, era pra ser o vídeo do NDSL Crystal Clear, desse console aqui, o Nintendo DS Crystal Clear, mas ainda não acabei a edição dele, então tô gravando esse aqui às pressas pra gente não ficar sem vídeo pelo menos, vídeo todo dia aqui no canal, então se você ainda não tá inscrito, aproveita, se inscreve, deixa o like, comenta, quero aproveitar também pra já convidar, tem o Apoia-se aqui do canal, é apoia.se.br Se você quiser virar um apoiador aqui do canal, tô pensando em colocar o nome dos apoiadores no final do vídeo, pode ser o seu nome real ou o seu nome gamer, de repente, todo mundo quer ajudar no Apoia-se, vai aparecer aqui no finalzinho do vídeo, prometo isso, quem quiser é só entrar nesse link que eu falei, tá aparecendo aqui na tela também, sem mais delongas, o título não é clickbait, eu já mostrei no meu canal secundário há umas semanas atrás, mas eu transformei o meu Switch num RG351P Max, que ainda não existe, provavelmente vai existir no futuro, e vai ser mais ou menos assim, ele vai conseguir rodar todas as plataformas, provavelmente vai rodar até o Gamecube também, aqui na verdade isso já é a realidade, eu não posso ensinar vocês a fazer isso, mas quem souber pesquisar no YouTube vai descobrir como todas as informações estão aí. Eu queria mostrar hoje, eu tenho aqui uma coleção de jogos de PSP, eu tenho um PSP 3000, tenho aqui o console também, e tenho também um PSP Crystal Clear, que eu montei num vídeo aqui com vocês. Eu coleciono consoles de PSP e jogos também, o que eu tô fazendo aqui hoje é só jogar esses jogos que eu já tenho num outro aparelho, até porque roda melhor aqui, num tamanho melhor, é isso que eu queria curtir com vocês. Eu tenho o GTA Vice City, o Star Wars Battlefront, tenho outro Star Wars Battlefront também, não lembro o nome desse outro, Elite Squadron, Elite Squadron, M5, tenho o Tony Hawk Project 8 e o Tony Hawk Underground. Queria testar a performance aqui de PSP dentro de um Switch com vocês, eu acho que vocês vão ficar impressionados, bora lá, eu quero jogar o Tony Hawk Project 8. Eu coloquei aqui embaixo o Retroid Pocket 2, só porque eu ainda não tenho o RG351P aqui comigo, tá pra chegar, então só pra gente comparar aqui um pouquinho o tamanho. A tela é ele. Eu vou tirar a música, porque Tony Hawk é muito famoso por ter músicas com direitos autorais. E bora aqui, bora lá jogar um pouquinho. Career, Level Select. Ah, já passei de fase? Ah não, Training, Suburbs. Eu vou lá pro Suburbs, eu já só passei de uma fase. Tá no foco, tô sentindo que tá um pouquinho fora de foco. Pronto, bem melhor. Bora lá. Quero tentar passar com vocês algumas. Opa. Tem que me acostumar, hein. Permissão isso aqui, né? Tá, ele quer que eu faça um Grind até o outro lado. No problemo. Super easy. É, eu ganhei o primeiro level. Mas eu quero jogar no Seca. Vamos tentar mais uma vez. Xblisca. Não deu. Xobarisca. Ah, quer saber? Eu vou desistir. Tá bom, quit. Eu coloquei um caço aqui na frente do controle. Tá impossível de jogar. Eu vou tirar aqui, talvez. Porque eu não consigo deslizar de um botão pra outro, como tem que fazer nesse jogo. Tentar tirar sem quebrar, né? Perfeito. Ah, bem melhor. Ah, agora sim. Eu acho que eu consigo jogar assim, hein. Sem controle. E talvez eu consiga até fazer o seguinte. Como é que fica assim? Então, a gente tá jogando agora um protótipo de RG351P Max. Você aumenta meus stats. Quero sempre pular mais alto, inicialmente. E a Speed também. Os dois. Ah, agora sim, cara. Ok. No swimming. Quero lembrar os controles. Tá. Esse daqui não existe. Esse joystick aqui não existe no PSP. Aqui gira a câmera. Aí, o que é meio confuso, é aqui, talvez. Mas tudo bem. Acho que eu já consigo me identificar. E que o joystick só mexe a câmera. Isso que é muito maluco. Mas tudo bem. Então, o jogo é completamente com esses botões. Perfeito. Tá. Tô começando a entender. Não. Por que não tá fazendo truque? Aqui, ó. Ah. Tem que ser combinação sempre. Tá. Tá. Tô começando a pegar o jeito. Ok. Opa. Lembrei de outra coisa. Então, é isso, né. Quando cai, dá essa voltinha. Já cai aqui no manual. Aí, você continua fazendo truque. Aí, depois, você desce. Já cai nessa voltinha. Já cai no manual. Ah, era isso. Era assim que ganhava bastante ponto. Então, eu vou tentar fazer missão. Acho que lembrei. Bora, bora. Procurar uma missãozinha. E aí, e aí, e aí, e aí. Beleza. Uh. Bora lá. Isso daqui eu podia estar jogando na televisão também. Oh, yeah. Claro, eu decorei tudo isso que eu tenho que fazer, obviamente. Trick at two parts, tá. Primeiro, bank drop over the slide. Easy. Aí, o segundo. Ollie over the bamboo planter. Cadê o bamboo planter? Ah, tá ali. Ollie. Up. Não deu. Vou fazer mais um. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ollie. Puts, não consegui nem o primeiro, hein. Que vergonha. Retry last. Go. Esse daqui é simples. Só faz isso. A gente vem aqui pro segundo. E, pô. Dá um olhezinho. S-drop over the wall. Vamos lá. S-drop. Tá. Consegui o primeiro. Vamos tentar aqui mais uma vez. Retry run. Então, aqui, o primeiro é esse. Vamos lá. Beleza. S-drop. Então, aqui tem uma rampinha. Ah, não marcou o primeiro. É, vamos recomeçar. Última tentativa. Ah, tchau. Quit. Quit. Ok. Fazer outra missão. Você já foi feito. O que mais que tem? O que mais que tem? Tinha um que era, tipo, acabava abrindo o portão. Você é a mesma, tipo. Ah, aqui, ó. Tem outra. You've got meia boxes. Tá. Se eu conseguir fazer em uma, eu já ganho prêmio. Se eu conseguir fazer em duas, em um combo, melhor ainda. Opa, tinha uma ali, hein. De. Se eu conseguir. Failed. Hum, quase que eu consigo. Ok, let's try again. Ah, não. Já saí, tudo bem. Você tem outro challenge pra mim. Invert challenge. How high can you get? Tá bom? Eu posso ficar muito high. Já fui pro pro level de uma vez, mas eu nem tava tentando. Deixa eu tentar agora. Chablisca. Chabarusca. Chabarau. Ah, não deu. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá ótimo, tá ótimo. Save? Claro que sim. Ah, eu já tinha um save aqui. É ele mesmo. Entra aí em cima dele. Oh, yeah. Ok, o que você tem aí? Back where we started. Ok. Vamos lá. Spin transfer. Grind the flashing tree branch. Grind the next. What? Grind the one below. Ah, ele queria tudo num combo. Vamos tentar mais uma vez, porque a gente foi bem até. Ah, tá bom, tá bom sim. Tá, estamos fazendo várias missions. Você tem mais missão? É isso. Ok. Tem esse aqui, Classic Girls. High score 10 mil. 25. 100 mil. High combo 10 mil. Collect skate. Collect combo. Find a secret tape. Tá dentro de uma casinha. Vamos tentar identificar ali onde que é ela. E colocar Sticker Slaps em todos. Impossible over the limper. Landing trick off the swing. Bastante coisa. Ah, da hora. É como se fosse o clássico mesmo. A fase clássica, né? Irado como eles misturaram. Eu não tinha jogado nada assim ainda. High combo complete. High score complete. Pro score complete. Opa. Pro score complete. Pro score complete. No problemo, no problemo. Cadê? Ah, aqui ó. Os maledetos. Um. Dois. Não marquei aquele, eu acho. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Tá, vai. Levanta. Dois. Ali. Opa. Três. Quatro. Oh, yeah. O que mais que tem pra fazer? Puts. Dá pra juntar skate, né? Mas agora só tem mais 20 segundos. Não vai dar. Quero tentar identificar onde que pode ser a secret tape. É uma casinha. Tem um 6-core ainda. 100 mil pontos. E collect skate. E collect combo. Find a secret disc. Eu acho que eu vou fazer esse 6-core 100 mil pontos. e no meio do caminho aí tentar encontrar... Vou tentar encontrar essa secret tape. Ou ela tá em algum lugar tipo aqui, na real. Ela tá ali. Não é ali? Não é ali? Sei lá. Não é ali. Aham. Vamos lá. Olha o T e o E. Achei o E. O T deve estar no meio do caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de lembrar, essa fase é para passar. Vamos lá. 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 Vamos lá.